Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Rio do Oeste, Alto do Vale do Itajaí, Santa Catarina Mais uma cheia, a segunda maior cheia da história que a gente tem conhecimento de Rio do Oeste Hoje, sábado 18 de novembro de 2023, em torno de 18 horas, estou fazendo o registro A imagem aqui, baixou 6 centímetros, em torno do meio-dia, 11 metros e 93 Agora estamos com 11 metros e 87, 18 horas, estou fazendo esse registro Próximo da enchente que ocorreu em 1986 Não, de 86, não, de 83, não, de 83 Então, a gente não tem um número bem exato de 83 Parece que foi 11 metros e 60 Mais importante que o rio estabilizou Está baixando um centímetro por hora Mas, tem muita água ainda Para sair de Rio do Oeste A vantagem é que a barragem não verteu Barragem Oeste, barragem Itaió Então, o volume de água que vem agora Da região Itaió É menor Também não choveu desde ontem De tarde, né Choveu alguma coisinha, mas bem pouco Hoje Tem uma tendência que bate Não está ouvindo esse ruído Porque estamos sem energia elétrica, né Aqui tem um congelador para defesa civil Eu digo o pessoal de bombeiros Que veio aí de outros municípios Então, essa é a situação Aqui na cidade de Rio do Oeste Sábado Dia 18 de novembro de 2023 Registrando aí a segunda maior enchente da história Vamos torcer aí que a energia volte ainda O pessoal está trabalhando da Celeste Que a energia se restabeleça Que desde as 10 horas de ontem Estamos sem energia elétrica Valeu, gente Um abraço Até